Trabalho Trabalho La puta Pare de olhar para as placas Olhe para seu colega de trabalho Senpai ga Usai Korai no Hanashi Slice of Life focado em trabalho Toques de comédia e romance Design simples Mas nada ruim Execução boa também Nesse tipo de história não é uma boa ideia Ter algo que chame a atenção demais Já que é para tudo ser mais perto do real Mesmo tendo uma cabeça de alga Ela não é espadachim ou tem um corte de cabelo Particularmente estranho A história é simples, mas isso também é bom para o Tom Eu não posso dizer que tudo que queria ser interessante foi Boa parte da comédia me pareceu fraca demais Por exemplo Mas este talvez seja o primeiro cliffhanger em um bom tempo Que eu gostei e achei merecido É uma queima lenta, mas não é ruim Eles parecem estar esticando um pouco Mas quase nada Nossa principal é uma Korai tentando avançar em sua carreira Que faz par com seu senpai Que parece ser seu supervisor Ela ainda tem alguma dificuldade É insegura, se acha incapaz E parece estar se arrumando para ir para a escola É parte do suporte Desde sempre, anime e mangá usam personagens Cuja aparência é uma representação de sua atitude Não de sua idade real Por isso eu uso essa animação Isso é de uma série em que uma anja volta de um futuro Em que adultas são mantidas crianças Pelo engenho de um cientista louco pedo E de alguma forma A que parece adulta tem menos idade Então a Korai parecer ser parte do elenco de Lucky Star Não é nada de novo A caracterização é muito boa, aliás Ela gosta de coisas infantis Tem medo de ser vista como inferior por isso Não parece que alguém a veja dessa forma Mas ainda temos o senpai fazendo gestos Que provavelmente não faria Se ela não fosse mais para infantil A história, como eu disse Leva um tempo para começar de verdade E isso não é ruim Mas eu sei que não é para todo mundo Ela só tem seu dia a dia Em que não quer que seu senpai se atrase por ela Até que acha um erro que ela cometeu Ela fica se sentindo mal Ele passa a noite lá tentando corrigir Mas por fim ela acha uma boa saída E faz bem seu trabalho Quando estamos nessa segunda parte Finalmente temos um pouco de conflito Então funciona bem melhor Mas não é como se a primeira parte tivesse sido ruim Além disso O Tom é bem para adocicado Não é um engano, me parece Porque eles literalmente fazem piada Com como ela gosta de algo muito doce Que não tem em todo lugar O senpai consegue para ela Quando ficaria sem E depois vai achar que é doce demais Honestamente Tudo já estava indo bem até o final Quando eles vão para um restaurante Que o senpai queria Depois de ir em lugares que ela queria Parecia ser uma revolução sutil e bem feita Ela bebendo cerveja Em vez de uma bebida doce Que nem deve ser refrigerante Parece suco de ameixa Talvez ela precise de ajuda para ir no banheiro Não assim E aí romance Nenhuma indicação clara de que seria por isso Nenhuma indicação de que ela não estivesse pensando em suas inseguranças antes Ou que ele pensasse nela como interesse romântico E temos um interesse assim Claro no par secundário Então não é por não querer Só uma relação amigável Até que ele diz que se ele tivesse uma esposa e filha Gostaria que a criança fosse como ela E ela pergunta por que não poderia ser a esposa Enfim Mal ouvimos ela percebendo que falou besteira E estamos vendo a abertura Que tem uma energia bem boa, por sinal Se você gosta de Slice of Life Eu recomendo E aí Tchau, tchau.